Salve o Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias vir Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Segura-se entre os primeiros O nosso esporte pretão Corinthians grande Sempre altanheiro Desde o Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Resulta os nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias vir Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Amém 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 Obrigado.